Ministério de Juventude e Desporto, Arte e Cultura, congratula a organização ICA Espetal que não se tornou a maturidade e contribui a paz no nosso melhor dia e no futuro. Chefe do Gabinete e Ministro de Juventude e Desporto, Arte e Cultura, o ministro Nenarão, congratula a ICA Tengeluarga Silat Putra Timor-Leste, que contribui a paz e a reinar. A nossa formação referência, a ajuda a conhecimento dos membros de Jair Alarão. A todos nós, a preparada para os atletas de Jair que representam a nossa obra internacional. A nossa formação, a nossa formação nacional, treinador ICA Espetal e a sala de linha Larigutu-CNE, a terceira férias. A nossa formação, que a nossa formação, Obrigado. 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 Obrigado.